O Museu Oscar Niemeyer foi sede da Conferência Internacional Família e Inovação Social promovida pelo Governo do Estado. Itália, França, Grécia, Áustria, Sérvia, Colômbia, Estados Unidos, Catar e Brasil debateram políticas públicas voltadas para a família com foco no combate à pobreza e à violência, saúde, igualdade e geração de emprego. O Brasil pode ter um protagonismo mundial e nós estamos, desde a Secretaria da Família, junto com o Ministério das Relações Exteriores, montando agora o Grupo de Países Amigos da Família, que vai ser lançado provavelmente em maio, no mês da família, no dia da família, que é dia 15 de maio, mundialmente reconhecido. Durante a conferência foram debatidas estratégias de implementação, monitoramento e avaliação de políticas de apoio à família, também no contexto estadual. O Paraná apresentou ações que já são feitas aqui. O Paraná coloca, nesse governo Ratinho Júnior, o bem-estar daquela família mais humilde, mais simples, mais vulnerável, em primeiro lugar. E nós vamos fazer um grande esforço para tentar, até o quarto ano de governo, erradicar a fome no Estado do Paraná. A conferência vai resultar em uma carta de intenções de políticas de interesse econômico e social que trazem indicadores de relevância para a família. Ainda durante o evento, o Paraná passou a ser o primeiro Estado do Brasil a fazer parte da Declaração de Veneza. Ajudando as famílias, se ajuda as mulheres, se ajuda os filhos, se ajuda os descapacitados, se ajuda também a todas as minorias. Desde o início do governo, nosso governador Ratinho Júnior já começou medidas de impacto e valorização da família. Cuidado com os idosos, o programa de moradia para idosos, o programa de escola segura, preocupado com nossas crianças. Então, várias medidas de incentivo de valorização da família. Legenda Adriana Zanotto